Irmãos e irmãs, terei o privilégio de apresentar-lhes as autoridades gerais, os setentas de área e os líderes gerais da Igreja para voto de apoio. Por gentileza, expressem seu voto de modo costumeiro, onde quer que estejam. Caso alguém se oponha a quaisquer dos nomes propostos, pedimos que entre em contato com seu presidente de estaca. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Bennion Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos Dallin Harris Oaks como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos Doze Apóstolos Emme Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resbend, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong e Ulysses Soares. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Os seguintes setentas autoridades gerais serão desobrigados de sua designação e receberão a condição de emérito a partir de 1º de agosto de 2023. Os élderes Benjamim de Hoyos, Kazuhiko Yamashita e Juan A. Uceda. Os que desejam expressar gratidão a esses irmãos e a suas esposas e familiares por seus anos de serviço dedicado por todo o mundo, manifestem-se levantando a mão. Os seguintes setentas diárias foram desobrigados de suas designações a partir de hoje. J. Kimo Esplin e Alan T. Phillips. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. Somos gratos aos demais setentas diárias que concluíram seu serviço no último ano, cujos nomes podem ser encontrados no site da Igreja. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço abnegado, manifestem-se. Entrando em vigor imediatamente, desobrigamos os irmãos Ahmad S. Corbett e Bradley Ray Wilcox, que serviam como primeiro e segundo conselheiros na presidência-geral dos rapazes. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço, manifestem-se. Desobrigamos a presidência-geral das moças, entrando em vigor a partir de 1º de agosto de 2023. Bonnie H. Corden como presidente, Michelle D. Craig como primeira conselheira e Rebecca L. Craven como segunda conselheira. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu dedicado serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos setentas autoridades gerais. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem pelo mesmo sinal. Ressaltamos que 61 novos setentas diária foram apoiados durante as reuniões de liderança da Conferência Geral, na quinta-feira, 30 de março, e anunciados no site da Igreja posteriormente. Nós os convidamos a apoiar esses irmãos em suas novas designações. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos como a nova Presidência-Geral das Moças, entrando em vigor a partir de 1º de agosto de 2023. É proposto que apoiem-se pelo mesmo sinal. Temos os seguintes irmãos como conselheiros na Presidência-Geral dos Rapazes, entrando em vigor imediatamente. Bradley Ray Wilcox como 1º conselheiro e Michael T. Nelson como 2º conselheiro. Os que forem a favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais como constituídos atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por suas orações e fé contínuas em favor da liderança da Igreja. Agora convidamos as novas autoridades gerais e líderes gerais a subirem ao púlpito conosco. Obrigado. 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 As announced, Jared B. Larson will... Obrigado. 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 Obrigado.